Fala família, vamos caminhar junto aqui hoje, hoje a gente vai de detalhamento nessa F50 ali ó, vamos fazer um tratamento top nela, vamos fazer polimento na pintura dela, vamos aplicar cera, aquela 458 ali, a gente vai vitrificar ela, bota fé nisso daí, é um negócio muito top que a gente vai fazer e sabe o que é o legal disso aí? Enquanto a gente vai tratando esse carro aqui, no processo de polimento, no processo de limpeza do banco, do motor ali, a gente vai explicando o que a gente vai fazer nesse passo a passo e o legal disso é que o que a gente vai fazer aqui é bem a realidade do que a gente faz um carro em tamanho real, então você já vai pegar um conhecimento legal para o que você precisa fazer no seu carro, no que você precisa pedir para o profissional que te atende fazer no carro dele, no seu carro também e para você que é profissional, o que você pode fazer no carro do seu cliente, então eu queria te convidar e olha só, já se inscreve no canal, deixa um like aqui, deixa um comentário falando alguma dúvida que você tem que a gente pode gravar um vídeo respondendo essas dúvidas aí, se você tem uma miniatura e quer mandar para a gente fazer aquele detalhamento top, manda para a gente também, vai lá no Instagram, lá no Instagram é muito mais fácil a gente responder as dúvidas, responder a galera, então vai lá no Instagram, ao Rabone e vamos junto daquele jeito lá, olha lá, F50 vai ser detalhada no padrão Rabone, então vamos junto. Aqui a miniatura agora, como que ela está, a condição inicial dela, você vê que o interior está bem sujo, pintura muito suja também, olha lá no volante, olha os bancos, compartimento de porta-mala, tem até a bolsa do carro enjoado, tá? Aqui o compartimento do motor, pintura muito suja, tudo muito sujo, as portas também estão bem sujas, e para lavar esse carro, a gente vai usar um shampoo neutro, porque a pintura desse carro é uma pintura mais sensível, não é igual ao carro original, então a gente vai usar um shampoo neutro, para não agredir tanto a pintura do carro, Então o legal é que tudo que a gente vai fazendo aqui, é o que você vai fazer no seu carro também, em tamanho real. Então, vamos acompanhando aí todo o trabalho, tem o detalhamento, e vamos ver como que vai ficar essa nave aqui, viu? Bom, a gente que é chato em carro, vai ficar top! Estamos agora fazendo a limpeza, a gente usou o shampoo neutro, aquele verdinho ali, olha, agora a gente está vindo aqui, fazendo a limpeza com o pincel, detalhe desse pincel, fios naturais, tá? De crime de cavalo, para não arranhar a pintura do carro. Se no carro em tamanho real, a gente precisa de uma lavadora de alta pressão, para tirar o sabão, a gente aqui também. Então vamos ligar o compressor e pau na máquina, vamos embora! E aí Agora vamos fazer aquela sequência. Secagem através do sopro, para secar cada gretinha do carro, e até não oxidar nada, não enferrujar nada. Então vamos lá! E aí Press play Tchau! 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 Agora a gente vai fazer um processo que chama descontaminação da pintura, vamos usar essa clay bar aqui ó, uma massinha de argila, ela vai tirar toda a contaminação que lavagem nenhuma tira, toda a contaminação não orgânica, então é uma coisa que você pode inclusive usar no seu carro para poder remover pulverização de tinta quando o cara no seu prédio, seu vizinho pinta a grade da casa aí e cai aquela pulverização de tinta no seu carro, é isso aí ó, a gente vai usar e vai limpando com muita eficiência, para isso o carro tem que estar lavado, tem que estar limpinho, então depois que você lavou, limpou o carro, secou, você vem fazendo uso dessa clay bar, você usa ela com um pouquinho de shampoo neutro dentro do pulverizador, do borrifadorzinho ali e depois você vem secando e o carro vai ficar lisinho, então é legal se fazer um teste, pega um plástico, coloca na mão e esfrega na pintura onde você descontaminou, depois esfrega na pintura no lado que você descontaminou, você vai ver a diferença, o lado que não foi descontaminado parece que tem uma areia, deixar o lado que foi descontaminado fica lisinho, top demais. Vamos medir a espessura de tinta aqui para ver se o suporte polimenta lá ó, marca no 0.2 milímetros, 0.5, uma espessura boa que dá para a gente trabalhar, ali está marcando em milímetros e a gente converte essa unidade medida para microns. Agora a gente vai começar a parte do polimento no carro, depois de ter descontaminado e vamos dividir o capuzinho dele aqui na metade, depois que estiver polido a gente mostrar a metade que foi efeito e a metade que não foi efeito e mostrar se deu diferença ou não, detalhe essa fita que ela é própria para poder pregar em pintura, então ela não danifica, tá? Fica muito alerta com esse aí, não usa fita crepe, durex, nada disso não, porque não funciona, você vai se decepcionar, beleza? Então vamos fazer aqui um comparativo depois que acabar, o antes e o depois, para ver se funcionou e se vai ficar do jeito que a gente quer. Tem as boinas aqui, essa boina de lá é mais agressiva, tem uma boina também de microfibra branquinha aqui, que não é tão agressiva. Tem a boina preta, tá? Que ela é de lúcio para tirar efeito mais agressivo na pintura e tem a boina amarelinha que é uma boina intermediária. Então vamos começar o polimento, a gente tem aqui uma máquina que é uma máquina para fazer polimento bem pequenininho mesmo, na realidade é essa, ligada na politriz de verdade, olha lá, usada a rotação certa, tudo isso é muito importante, a gente conecta aqui, e a gente tem esses suportezinhos onde a gente põe essas boinas que a gente falou delas aí agora. A gente vai usar uma boina intermediária, não vamos usar uma boina muito agressiva para não danificar a pintura, como eu já falei, essa pintura ela é mais sensível, então a gente tem que tomar cuidado. Vamos usar também um produto, esse produto é um produto alemão, da Cockme, a gente usa ele nos nossos polimentos, ele é muito bom, não solta tanto pó, dá um acabamento muito legal, ele tem um equilíbrio sem essa estrutura química dele. Então a gente vai usar ele aqui para não danificar a pintura, e a gente conseguir alcançar os nossos resultados para ficar top galera, então vamos só, vamos lá. Agora a gente vai pegar a parte que a gente fez ali, vamos usar a microfibra para tirar o excesso do produto, essa microfibra é cortada a laser, a microfibra alemã, então ela não tem risco de riscar a pintura, a pintura é muito sensível, às vezes ela sofre risco com a própria microfibra, essa aqui isenta essa possibilidade, ela é própria para poder remover esses compostos polidores da pintura de um carro grande e de um pequenininho também. Então vamos tirar o excesso do produto e a gente vê como que ficou essa pintura e fazer um comparativo com a parte que a gente não fez o polimento e a parte que a gente fez o polimento, eu acho que vai ficar top, olha o brilho que já está dando na parte que a gente fez, olha a diferença de brilho, parece que até o tom do vermelho já mudou, então o vermelho mais vivo onde a gente fez e na outra parte ali está o vermelho já mais morto, mais esmaiado viu, eu acho que vai dar muita diferença, vai ficar top. A gente tirou a fita, vamos tirar aqui o resto da colinha dela que é normal, sobrar ali bem superficial, para a gente fazer uma comparação, olha como é que já está a parte que não foi feita, mas olha essa parte que, olha esse ali, pelo tanto de risco, olha, todo riscado, no carro tamanho normal esses riscos também acontecem em lavagem errada, lavar carro com bucha, é bucha viu, olha lá, a bucha risca o carro todinho, porque ela pega sujeira e vai riscando, por isso que dá isso, olha ali gente, olha lá, comparativo de onde a gente fez e onde a gente não fez, aquele risco circular atrapalha o carro, não deixa o carro brilhar, olha lá, a gente elimina ele, tem brilho no carro, fica top demais. E não é só ela que vai passar pelo tratamento não, vamos ter 4, 5, 8, vamos fazer esses carros tudo, vai ficar tudo top, no padrão ao rabone né, normal. Finalizado o polimento, a gente deu uma corrida aqui no vídeo para não ficar muito longo, agora a gente está hidratando o banco do carro, com o couro a gente hidrataria com outro produto tá, esse banco aqui ele é de plástico, a gente vai usar o vestinho aqui, e olha só o brilho que já está dando nele, impressionante, muito top, vai durar muito tempo, vai conservar e ajudar para não ressecar. Tchau, tchau. press play E aí E aí Agora vamos começar a vitrificar esse carro com metal coat Não é literalmente um vitrificador Mas uma proteção top Para a pintura do carro Vai proteger contra um tanto de ação do tempo Inclusive oxidação Ferrugem, risco Proteger caso caia água nele Então vamos olhar na microfibra De 350 gsm Vamos aplicar no carro Depois a gente remove o excesso Espera duas horas e o carro está top E aí 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 Press Play Press Play Press Play Próximo dia 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 Próximo dia